No vídeo de hoje vou te apresentar os 10 melhores jogadores exclusivos que você pode estar contratando aí para o seu time no Droolig Soccer. Lembrando também que hoje provavelmente teremos lives. Se não der tempo para fazer live hoje, vou deixar live para amanhã, por volta aí de umas 5 ou 6 horas da tarde. Lembrando que esses jogadores que eu vou citar aqui já estão 100% confirmado que vão sair do jogo, portanto a hora de vocês comprarem ele é agora, porque depois que eles saírem do jogo não vai ter mais como comprar eles, por isso eles se tornarão exclusivos. Lembrando também que eu coloquei aqui os 10 melhores, portanto eu descartei alguns jogadores ruins, que no caso são o Busquets e também o Sérgio Ramos. São dois jogadores aí que não valem a pena, mas se vocês quiserem contratar ele aí por serem Legends, eles vão sair do jogo. Então beleza, vocês podem contratar, mas eles não valem a pena você estar jogando com eles no modo online. E abrindo a nossa lista, na décima colocação nós temos aí uma reis ponta, não é dos melhores pontas, inclusive é um dos piores pontas lendários que tem aí no jogo, mas dá sim para você estar jogando tranquilamente com ele no modo online, fulpado é claro, né? Ele com o overall normal é um jogador que não vale a pena estar jogando online, mas fulpado dá para jogar de boa e ele não só vai ser um jogador exclusivo, como também vai ser um Legend, né? Afinal o cara ganhou a Champions League com o Manchester City, então obviamente virou lenda do Manchester City. Na nona colocação nós temos aí o Roberto Firmino, ele que é um centroavante que no seu overall inicial também não recomendo, ele também é um dos piores centroavantes lendários do jogo, porém fulpado ainda dá para jogar com ele aí no modo online. E lembrando também que ele, além de ser um jogador exclusivo agora, né? Vai ser também Legend também, né? Afinal o cara é lenda aí do Liverpool. E na oitava colocação nós temos o goleiro Eduard Mendy, que era do Chelsea, outro campeão de Champions League também, só estamos tendo campeões de Champions League pelo menos por enquanto. E já vai deixando aí nos comentários qual desses jogadores vocês pretendem contratar aqui no jogo. Lembrando, eles serão exclusivos, eles vão sair do jogo e não vai ter mais como contratar eles. Lembrando também que se você contratou eles e eles saírem do jogo, eles não são removidos do seu time, eles ficam ali eternamente. Assim como no meu time eu ainda tenho o Agüero, eu ainda tenho o Bale, entre outros jogadores exclusivos. Meu time está quase full exclusivo, né? Tem um monte. E lembrando também que se você não tem um goleiro bom para estar utilizando, o Mendy é uma ótima opção, boa e barata para você estar contratando, caso você queira gastar pouco com os goleiros. Vamos agora para a sétima colocação, que além de jogador exclusivo, também é Legend e dessa vez é uma lenda aí do Barcelona, que é o lateral esquerdo, Jordi Alba. Bom, o Alba atualmente, ele é mais ou menos no jogo, ele já foi bem melhor, né? Mas atualmente é mais ou menos, é um lateral razoável. Sim, ele vale muito a pena se você não tem nenhum lateral lendário aí no jogo, porém, se for para comprar laterais lendários, tem melhores. Mas caso você queira um jogador exclusivo, tá aí o Alba para vocês contratarem. E na sexta colocação, nós temos outro lateral esquerdo, mesmo nível aí que o Jordi Alba, um pouquinho melhor, que no caso é o ex-Benfica, o lateral esquerdo Alejandro Grimaldo. E eu tenho uma ressalva aí no caso do Grimaldo. Lembra que eu falei aí no início do vídeo que eram jogadores confirmados que iriam sair do jogo? Então, o Grimaldo, ele pode ser que ele volte para o jogo caso ele seja convocado pela seleção dele. Então, tudo vai depender aí da convocação do técnico da seleção, se vai convocar o Grimaldo ou não. Se não convocar, ele sai do jogo. Agora, se convocar, ele pode até sair, mas voltar futuramente aqui para o Drone League Soccer. Na quinta colocação, dessa vez, vamos ter agora, a partir de agora, do top 5 para cima, vão ser só jogadores excelentes. E abrindo aqui a quinta colocação, nós temos aí o Milinkovic Savick, que no seu overall base, ele não vale tanto a pena pelo fato dele ser muito lento. Porém, fulpado, o cara é uma máquina. Um dos melhores AMs aí do jogo. Então, vale muito a pena vocês estarem contratando aí o Milinkovic Savick. Principalmente pelo fato de que ele vai virar um jogador exclusivo aqui no DLS. E na quarta colocação, nós temos aí o zagueiro coreano, Kim Min-jae, que infelizmente fechou aí com a equipe do Bayern de Munique. Cara, infelizmente mesmo, porque esse cara, era certeza que ele ia virar lendário aqui no DLS. E se as estatísticas dele, sendo carta rara, já são monstruosas, imagina esse cara lendário, cara. Seria até melhor do que o Rüdiger, porque ele, carta rara, já tá ali praticamente pau a pau com o Rüdiger, mano. O Rüdiger supera em pouco ali o Kim Min-jae. Mas as estatísticas do Kim, cara, são excelentes. É um zagueiro que vale demais a pena, principalmente se você não tem zagueiro lendário. E se você tem zagueiro lendário, ele na maioria das vezes é melhor do que grande parte dos zagueiros lendários. É melhor até mesmo do que o Varane. Então, acredita aí que o Kim Min-jae seja top 5 ou 6 aí de zagueiros do jogo. O cara é simplesmente fenomenal. Vale muito a pena contratar ele pra quem não tem um zagueiro muito bom e alto também no jogo. E abrindo o nosso top 3, nós temos quem? Messi? Cristiano Ronaldo? Não, rapaziada. Muita gente tá me perguntando se Messi e Cristiano Ronaldo vão sair do jogo. Mas não, eles não vão sair do jogo. Pelo menos, por enquanto, eles não se tornarão jogadores exclusivos. Mas em breve vai sim se tornar. Messi, Cristiano Ronaldo, a única coisa que pode acontecer com eles é eles perderem overall. Mas não vai ser agora que eles virarão jogadores exclusivos. Por mais que eles tenham ido pra um clube que seja fora da Europa. O Messi foi aí pra MLS, o Ronaldo pra Arábia Saudita. Mas eles estarão no jogo pelo fato deles ainda estarem sendo convocados pelas seleções dele. Lembrando também que as seleções dele estão licenciadas aqui no jogo. Então, abrindo agora de fato o nosso top 3, nós temos aí o zagueiro Koulibaly. Zagueiro aí de 82 de overall. Excelentes estatísticas. Vale muito a pena vocês estarem contratando ele. Pra quem não tem um zagueiro bom. Ele é um pouquinho melhor aí que o Kimi J. Um pouquinho mais baixo também, mas as estatísticas são fenomenais. Excelentes. Koulibaly vale demais a pena vocês estarem contratando no jogo. E na segunda colocação nós temos aí o volante Kanté. Que é um jogador que eu tô pensando muito em contratar. O volante aí que era do Chelsea, agora foi pra Arábia Saudita. Cara, ele vale muito a pena estar contratando aqui no jogo. É o melhor volante em estatísticas aqui do jogo. O único problema dele é que ele é baixo, mas ele rouba muita bola, rapaziada. Ele desarma a bola com extrema facilidade. E isso pra segurar resultados aí no final do jogo, quando você tá tomando um sufoco, é excelente. Então eu tô pensando muito em contratar ele. Só que eu não sei se eu contrato ele, upo ele, ou se eu espero o Rodri subir de overall no próximo DLS. Essa é a dúvida que eu tenho. Mas já deixa aí nos comentários quantos desses jogadores você tem. E vamos agora para o top 1. E na primeiríssima colocação, além de jogador exclusivo também, será Legend aqui no jogo. Que no caso é o Karim Benzema. Lenda aí do Real Madrid. Conquistou 5 Champions com a camisa do Real Madrid. Lenda absoluta. E é um jogador que eu já tenho aqui no time. Vale demais a pena vocês estarem contratando ele, rapaziada. Ele foi upado, chega até mesmo a 100 de velocidade, aceração e 99 de finalização. Porém tem que ter muita sorte nessa upagem aí, né? Geralmente ele fica ali por volta de 95 de finalização a 97. Bom, então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like. E também não se esqueçam de deixar aí nos comentários quantos desses jogadores vocês têm no seu time. E quantos desses jogadores você pretende contratar aqui para o seu time. Desses jogadores aqui, o único que eu tenho aqui no meu time, no caso dois, né? É o Jordi Alba e também o Benzema. E eu pretendo também contratar aqui o Kantê, provavelmente. Então é isso, galera. Valeu, fui e até o próximo vídeo.